Fala aí galera, aqui que fala o Gio, e no vídeo de hoje nós estamos com a continuação do nosso Velociraptor Echo E o nosso Velociraptor do Jurassic World Então vamos lá começar pessoal Nós estamos entrando Vamos completar mais missões aqui, eita Vamos completar missões Obrigado João Né, porque eu acho que vamos completar missões Eu vou ter que fazer canibalismo, né, como sempre Vou tirar aqui perto do mapa, eu acho que tem como colocar aqui Tá bom Esse meu Ali, olha Metrodon Metrodon implicado, gente Uma vez eu morri com uma única bocada no primeiro episódio, lembra? Que eu fui morto com uma única mordida É, tá bom Vamos aqui, estamos perto do Velociraptor Vamos ver, vamos juntar Tá bem aqui, olha Sai pra lá e sai pra lá É, vamos lá, né, continuar nossa jornada Ali, mais um Velociraptor Tem dois pra cá, né Aqui é perda, hein Como é essa, velho? Olha Tá bom Tá bom Tá bom Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Vem pra você rápido Caraca, ele é muito alto Caraca Ele é muito alto Eita Temos que pegar um ovo Dois ovos de dinossauro Não puliu De novo, caraca Ah, meu Que saco Muito chato isso, cara Toma essa, velho Eles me irritam Todo dia Olha ali Tá brilhando Eita, Trudon Eu odeio que ele Não fica me subindo Ah, mano Desligação, coisa toa Trudon 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 Bora, seu bicho idiota Mas eles estão chatos também, às vezes Ah, mano Mas por que tem gente só querendo me pegar? Caraca Tô te falando, véi Dá uma raiva, véi Todo mundo só quer me matar Não quer matar outra pessoa, não Só querendo saber de me matar Peguei um Cadê o outro? Tá meio escuro, então é difícil de me enxergar Não escuro, tô no mundo Ah, mano Eu deixo em paz, seu bicho de pena Vou fugir daqui Vou fugir daqui Isso sim E deixe em paz, seus trodontes Deixa eu te ouvir Eu acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Mano, eu vou ficar Pelo aqui Então, né Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau